Pessoal, no dia 24 de agosto desse ano eu postei esse vídeo aqui no nosso canal, falei uma cripto que está bombando e pode bombar mais ainda a Exchange MSXC Global, é uma ótima corretora que chama Rádio Kaka, é a plataforma e ela tem um talk chamado Raka e aí a gente falou dela aqui e ela explodiu de preço aí, esses últimos dias aí, nós vamos estar te mostrando ela aqui, se você pegou esse primeiro vídeo pessoal, comente aqui abaixo depois, tá bom, a sua porcentagem de lucro, se você viu no meu primeiro vídeo que eu coloquei aqui, que foi esse aqui, no dia 24 de agosto, fala pra gente aí, é pra gente saber se você entrou no ativo ou não, se você não viu, vai ver agora, e aí eu vou te falar se é momento ainda de entrar nela, qual a estratégia agora pra gente poder entrar nela aí, pra você que não me conhece ainda, meu nome é Wagner Brito, seja bem-vindo ao nosso canal, Aprendendo a Operar. Dito isso pessoal, estou aqui dentro do CoinMarketCap, é esse ativo aqui ó, falamos dele no dia 24 aí, de agosto, ele tava custando 0.006, onde tá o 1 aqui ó, era 0, e aqui nesse outro 0, era 6 ó, se eu vier no vídeo, você pode ver aqui ó, 0.0006, e aí meu irmão, ela subiu uma casa aí, só nessa subida dela aí, já deu uma boa grana pra quem comprou ela, lá no primeiro vídeo, que com poucos dólares aí dava pra comprar muito, ok? foi na casa aqui de 0.006 ó, nessa região aqui ó, vamos ver quantos de porcentagem que ela subiu, vou vir aqui na plataforma MSXC, se você não conhece a plataforma, vou deixar fixado aí o link nos comentários, pra você fazer seu cadastro, você vai receber descontos aí na taxa, vou clicar aqui em dólar e vou vir aqui colocar araca no pau SDT, vou colocar aqui no gráfico de 1 hora, e a gente falou dela aqui ó, nessa região, vamos saber de quanto porcentagem a gente obteve, pronto, foi aqui nessa região de 6, vou pegar uma ferramenta aqui de preço, pra depois a gente fazer uma análise dela, se dá pra entrar ainda ou não, qual seria a melhor estratégia, vamos ver quantas porcentagem que a gente já teve nessa moeda, pronto, ela subiu aí ó, já 101, desde que eu falei aqui no canal, ela subiu 101%, é muita coisa, ok pessoal, 101% é bastante lucro, é bastante lucro aí, maravilha, muito lucro, muito lucro mesmo, então pessoal, eu fico muito feliz com isso, porque o meu intuito é ajudar e ver as pessoas ter lucro, tá bom, se você tá chegando agora e não sabe o que é análise técnica, nós temos um curso gratuito que eu vou deixar aqui na descrição, se você já tem condições e queira comprar o curso avançado e vir pros grupos VIP e pegar tudo em tempo real minhas análises, durante o dia, quando eu estou operando e também dos alunos, eu vou deixar também o link fixado nos comentários, aí você pode comprar o curso e após 7 dias você pode entrar nos nossos grupos, tá bom, aí você vai pegar tudo em tempo real minhas análises aí, então eu fico feliz que o estoque que a gente passa aqui, graças a Deus, explode de preço aí pra cima, aquele que sabe esperar, pessoal, lucra bastante, então só nela aqui ó, desse que eu falei, foi 101%, no longo prazo eu acredito que ela vai muito além, mas e agora, é momento de entrar agora, é isso que nós vamos analisar aqui, vindo aqui no CoinMarketCap, ó, qual o supply dela? Ela tem 443 bilhões, é um supply que é alto, mas não é tão altíssimo, um ativo desse no longo prazo, pode atingir patamares mais altos aí, agora é colocar um capital que não vai fazer falta e esperar o tempo, né, esperar o tempo do ativo se desenvolver, porque é um ativo que ela não tem trilhões, mas é um supply um pouco alto, não é altíssimo de trilhões, mas é alto, beleza? Então você tem que ter cautela pra investir nesses ativos, tem que colocar um capital pequeno, quem comprou no primeiro vídeo, com poucos dólares, 20 dólares, 50 dólares, já comprava aí muito, e aí, quem entrou naquele tempo lá, naquele vídeo, em agosto, já tá lucrando bastante, tá bom? Mas é um projeto que eu acredito que ainda vai muito além, no longo prazo aí, beleza, vamos fazer uma análise dela por aqui mesmo, pela MSXC, vou voltar aqui no gráfico, vou colocar no gráfico diário, eu acredito numa correção dela ainda, porque o ativo subiu muito pessoal, porém, ela vai seguir a sua tendência, se eu pegar aqui uma Fibonacci, ó, eu acredito numa correção dela ainda ter, nessa região aqui de 50%, que é uma região de suporte, ó, são região de compras aqui, ó, porque no gráfico diário, ela, tá vendo o pavio pra cima, são perda de força compradora, então ela pode ainda corrigir, e isso não é imediato, né? Ela pode lateralizar ainda, ficar aí fazendo teste de oferta, de demanda, mas vim buscar essa região aqui embaixo, pra depois bossar outra alta novamente, então quem quisesse entrar nela aqui, eu esperava cautela pra entrar, esperar pelo menos o ativo dar mais uma corrigida aí. Vamos agora ver num gráfico de 15 minutos, aqui pessoal, no gráfico de 15 minutos, ó, pode ver, ela subiu muito, ó, e aí ela começou a corrigir, ó, isso aqui eu digo que é armadilha nesse momento, tá, o momento de você entrar, era naquele primeiro vídeo, já que você não entrou, aguarde um pouco, que isso aqui, ó, me parece uma distribuição, tá vendo, distribuiu aqui, ó, distribuiu aqui, as emas estão cruzando pra baixo, então eu diria a você esperar um pouco. Deixa eu colocar aqui outro indicador aqui pra gente dar uma olhada, colocar um RSI, ó, RSI, que também nos diz se a gente quer ter mais outra visão, né, o RSI aqui tá apontando pra cima, mas tá com divergência ainda, sem força, ó, eu não entraria nela agora, eu esperava ela corrigir, se não corrigir, se rompesse essa região aqui em cima, ó, com força, aonde tem essa resistência aqui, ó, aonde eu coloquei essa linha horizontal, amarela, aí beleza, era mais aconselhável, tá bom, ou você entrar agora e colocou um stop aqui embaixo, mas a probabilidade de você tomar um stop aqui embaixo é grande, ó, então, ou se você quiser entrar e não perder essa porcentagem que ela pode dar aqui, ó, daqui até aqui, pode dar uns 10%, são as, são as estratégias que a gente poderia fazer, Wagner, eu não quero perder, ela pode vir buscar aqui de novo esse topo, beleza, então trabalhe com stop abaixo, não trabalhe sem stop, não, e aí você entrando aqui vai ficar um stop aí de, vai ficar um stop de 5 pra 10, aí fica um stop muito grande, aí você tem que gerenciar o seu capital, né, e ficaria um stop muito grande, ia ser 1 pra 1, porque você tá arriscando 5 pra 10, então não é aconselhável, mas se você quiser arriscar, ou você pode projetar o alvo mais acima, 15%, projeta o alvo mais acima de 15%, beleza, aí você cria a sua estratégia aí, eu mesmo não entraria nela agora, se fosse pra entrar agora, eu não entraria, mas cada um sabe o que é bom pra você, tá bom, então tem essas estratégias aí pra você, ó, entrar agora e colocar um stop abaixo, ou esperar esse rompimento aqui, onde ela chegou, no 0.001, pra você ter uma melhor entrada, né, beleza, pessoal, então é um ativo que a gente falou aqui, que subiu, realmente concluiu a nossa análise, eu falei pra médio e longo prazo, mas eu acredito que ela ainda vai muito além, é, você aguentando esperar aí, o ano que vem, eu acredito que ela vai, porque o ativo, ela sobe, né, corrige, mas seguindo a tendência, o mercado trabalha com ciclo, então você precisa entender esse ciclo, então, o intuito desse vídeo foi te falar, a retrospectiva, que o token subiu, concluiu a nossa análise, e aí também te deu um feedback, se era momento de entrar agora ou não, na minha visão, não é, mas se você quer entrar arriscando um stop aqui embaixo, a probabilidade de você tomar esse stop é grande, mas pode ser que ela não caia, né, tá bom, pode ser que ela siga a sua tendência aí, então o mercado é, aqui, de criptomoeda é maluco, mas eu mesmo não entraria agora não, tá bom, então, eu espero que você tenha pegado essa análise aí na época lá, lucrado, faça uma maratona no nosso canal, que a gente tem aí, pessoal, moedas que estão subindo ainda, que nem eu lembro todas as moedas aqui, só quando eu vou fazer um garimpo na playlist de holding e na playlist de análise, então faça uma maratona também, eu que sou dono do canal, eu faço a maratona, que às vezes tem moeda que está subindo, aí eu vejo a moeda realmente está no ponto bom, e aí foi que eu vi também, essa moeda subiu e também o pessoal comentou dela aí, beleza? Então é isso, pessoal, espero que você tenha lucrado aí, um grande abraço e até mais!